Eu estou falando com você nesta hora, que está ouvindo esta palavra, que Satanás te enganou ou o diabo está baixando o teu nível espiritual, você não consegue mais sentir a presença de Deus como você sentia você não consegue mais ter temor para com as coisas de Deus da maneira adequada o diabo está lutando para te enganar e já conseguiu num percentual altíssimo nesta tarde eu te digo, Jesus tem poder para mudar tua história Ele tem poder para elevar o teu nível espiritual nesta tarde muito bem queridos irmãos, eu quero convidar a todos neste momento para pegar a sua Bíblia comigo vamos juntos meditar na palavra de Deus Glória a Deus São Lucas capítulo 10 versículo 30 quem encontrou diga glória a Deus quem encontrou diga aleluia São Lucas capítulo 10 e 30 diz assim respondendo Jesus disse descia digam comigo bem forte, descia dá para melhorar um pouco, descia 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 um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores os quais o despojaram e espancando-o se retiraram deixando-o meio morto digam comigo Senhor Jesus fala comigo nesta tarde pela tua palavra em nome de Jesus glória a Deus meus queridos nessa tarde o Espírito Santo antes de mais nada me orienta a te fazer uma pergunta qual é o nível da tua espiritualidade como é que está a tua espiritualidade como é que está a tua vida com Deus para nós sabermos como é que a nossa vida está com Deus o primeiro mecanismo que a gente pode fazer uso dele para fazer essa avaliação é a nossa consciência você pode enganar a tua esposa, teu esposo, teu pastor, todo mundo mas a tua consciência sabe a tua consciência testifica se você está num nível espiritual satisfatório ou se você está em pecado ou como é que você está a tua consciência depois nós vamos para a Bíblia o que que a Bíblia diz? como é que está meu nível? o que que a palavra fala do meu nível espiritual? como é que eu estou de acordo com a palavra? a palavra é o parâmetro é a base, é a bússola a palavra mas o Espírito Santo que habita em nós ele também funciona como um indicador indispensável do nosso nível espiritual a tua consciência a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo o que diz de você como é que você está na fé no teu comportamento nas tuas expectativas espirituais tem um nível de gratidão de realização como é que você está diante de Deus? qual é o teu nível? qual é a tua posição? se fosse avaliar numa escala de 0 a 100 qual é o teu percentual? 50%? 70%? 90%? eu não vou dizer que esteja no 0 senão você não estaria aqui e não estaria conectado agora acompanhando esta mensagem talvez esteja tão elevado que você dá glória a Deus e já sente o poder do Espírito Santo e fala línguas estranhas só de falar o nome de Jesus mas talvez esteja tão baixo mas tão baixo que você perdeu o prazer de viver o prazer de congregar o prazer de tudo o nosso nível espiritual eu quero meditar nesta mensagem que os irmãos conhecem é uma parábola mas quem nunca ouviu falar na parábola do bom samaritano? mas a maneira como o Espírito Santo revelou pra mim esta mensagem numa madrugada é sobre uma perspectiva diferente sobre um prisma diferente uma interpretação diferente eu não vou dizer que não seja uma alegoria é uma alegoria mas tem um significado muito interessante a parábola diz e começa dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó ele descia você sabe qual é a aplicação de se descer é porque você está num nível maior se você está num nível menor pra você ascender é subir quando se fala de subir você está embaixo e você sobe quando você está em cima aí que você desce geograficamente nós temos aqui duas cidades Jerusalém e Jericó Jerusalém está localizada aproximadamente 750 metros acima do nível do mar Jerusalém Jericó paradoxalmente 250 metros abaixo do nível do mar Jerusalém 750 metros Jericó 250 abaixo do nível do mar São Paulo tem aproximadamente uma altitude de 760 metros São Paulo Santos 0 2 metros acima do nível do mar é uma cidade baixa Santos então quando nós falamos que o homem descia de Jerusalém pra Jericó outro aspecto interessante que nós precisamos prestar atenção é no significado do nome das duas cidades quando eu falo quando eu falo de Jerusalém do hebraico Yerushalayim quer dizer habitação de paz 750 metros acima do nível do mar é uma cidade alta já Jericó significa odor suave terra da fragrância terra do cheiro agradável isso é Jericó cidade que exala um cheiro porque lá antigamente chamada cidade das palmeiras era uma cidade onde por causa das tâmaras tinha muito mel tinha muito bálsamo e tinha muitas essências aromáticas lá em Jericó muitos buscavam essências aromáticas em Jericó mas para chegar em Jericó tinha que descer para chegar em Jericó tinha que descer e para descer para Jericó tinha que passar por um caminho e esse caminho era perigoso era um caminho perigoso então nós encontramos aqui um homem que descia e ele passa por esse caminho perigoso porque ele quer chegar em Jericó da onde que ele sai? Jerusalém ele está descendo Jericó para quem não sabe é a cidade mais baixa do mundo é a cidade mais baixa do mundo você consegue imaginar uma altitude de menos 250 metros 250 metros abaixo do nível do mar isso é Jericó esse homem sai de Jerusalém ele desce para Jericó ele está numa posição elevada ele desce ele desce quando nós estamos acompanhando a trajetória deste homem daqui a pouco nós vamos nos confrontar com um infortúnio muito grande com problemas difíceis com situações pesarosas que este homem enfrenta aqui entra a questão da alegoria que eu falei pode ser que você não tenha ouvido esta mensagem sobre essa perspectiva mas eu tenho certeza que vale a pena você avaliar comigo por favor pegue carona desligue teu celular preste atenção no que o senhor tem a falar contigo nesta tarde este homem sai de Jerusalém e ele está baixando o nível ele está baixando o nível nós encontramos alguém quase morto num caminho perigoso mas ele está baixando o nível tem muitas pessoas que estão baixando o nível tem muitas pessoas que saem da Jerusalém que significa a presença de Deus que significa a habitação de paz e saem à procura de aventuras saem à procura daquele cheiro atraente isso significa Jericó aroma suave nas palavras do escritor Enéas Toine aroma suave e elas saem atrás do aroma suave e vão e vão iludidas pelo cheiro o cheiro é agradável a fragrância é arrebatadora mas não se engane a consequência é nefasta e até mortal quantas pessoas que nessa pandemia abandonaram Jerusalém abandonaram a presença de Deus abandonaram a presença do Espírito Santo e foram atraídos pelo pecado foram atraídos por Satanás por causa do cheiro agradável eles foram descendo de Jerusalém foram descendo foram até mesmo se aprofundando e mergulhando quando viram caíram em Jericó nós temos o costume de observar as práticas de sanção que foram feias foram feias os pecados de sanção foram vergonhosos para um juiz foram e nós comentamos o seu casamento infeliz sua prostituição em Gaza e a sua queda finalmente no colo de Dalila mas nós esquecemos do capítulo 14 de juízes que diz como é que começa a derrota de sanção sabe como é que começa a derrota de sanção capítulo 14 verso 1 e desceu sanção a tímina desceu quem é que desce quem está em cima quem desce é quem está em cima sanção estava em Israel geograficamente mais alto e ele desceu para tímina mas pastor isso é só uma alegoria que comparação teria o que que tinha em tímina de tão atraente para sanção eram as mulheres de lá não é só isso ele desceu para tímina porque em tímina tinha muitas vinhas e as vinhas de tímina exalavam um cheiro agradável um cheiro suave mas sanção era nazireu de Deus ele não podia tomar suco de uva não podia comer o extrato da uva nada que fosse de uva ou bebida forte ele poderia ingerir então como ele não podia tomar nada que fosse da uva ele não podia ingerir nada que fosse da uva porque ele era nazireu ele desceu para tímina para fazer o que ele andava no meio das vinhas e aquele cheiro da uva o sanção andava bem assim ah se eu pudesse tomar o suco da videira ai que cheiro gostoso ai que cheiro agradável andava só cheirando é o cheiro agradável é o odor agradável foi assim que sanção começa a sua queda quando ele vai descendo e já que ele não pode tomar o suco da videira ele só fica satisfeito em sentir o cheiro em sentir o odor agradável tem homens que dizem assim eu nunca traí minha esposa nunca traí minha esposa fisicamente não mas ele não sai da pornografia fica só no cheiro fica só na pornografia fica só no acesso pecaminoso é bem devagarzinho ele vai descendo ele vai se depravando tem irmãs que elas vão baixando o nível ela diz eu nunca traí meu esposo né eu quero falar com você minha irmã que não sai da netflix você não tem vergonha não pega tua bíblia vai estudar a palavra de deus ah mas isso está tão normal que nem se fala porque é tão comum a tecnologia arrebatou nossos procedimentos nossos comportamentos a tecnologia pode mudar o que mudar o teu relacionamento com deus é diferente você não foi chamado para descer para baixo o nosso alvo é para frente e para cima para frente e para cima para frente e para cima e vai baixando o nível bem devagarzinho bem sutil ela diz o que tem o que tem eu cortar a pontinha do meu cabelo e pastor nem comece fica quietinho aí escuta a mensagem depois que terminar se você sentir o comichão no ouvido passa na farmácia e compra um cotonete vai escutando aí suporta a minha loucura só um pouquinho não vou me prolongar não começa bem devagarzinho daqui a pouco ela começa a pintar a unha daqui a pouquinho ela já começa a querer parecer com os manequins de hollywood daqui a pouquinho ninguém segura mais daqui a pouco está mergulhada num tipo de vaidade que acaba evoluindo até para depressão porque quer ser o que não é ele começa bem devagarzinho começa contando uma piadinha simples aquela piadinha branca semana que vem já está na piada preta na outra semana já está no palavrão e vai baixando nível daqui a pouco já quer sair no braço com alguém daqui a pouco já fala palavrão tão surto que dá até vergonha só imaginar até pensar é torpe porque vai baixando nível vai baixando e é tão devagar e é tão sutil que as coisas acontecem quando vê já não está mais em Jerusalém já não quer na revelação do Espírito Santo já não se converte pela palavra nada é pecado para ele nada é pecado para ela porque não está mais no reduto de interação do Espírito Santo já está enganado e daqui a pouco já cai na mão do salteador que é Satanás daqui a pouco já cai na mão do salteador que é o diabo é triste mas é desse jeito e vai decaindo isso é Jericó odor suave Jericó é a cidade mais antiga do mundo é a cidade mais antiga do mundo Jericó podem pesquisar na história do mundo além de ser a cidade mais baixa é a cidade mais antiga os viajantes passavam por Jericó sentiram o odor suave gostaram e ficaram por ali mesmo é por aqui que nós vamos nos estabelecer e começar a construir casas em Jericó vamos fazer um contraste aqui com o costume do povo de Israel antes de entrar em Canaã eles festejavam uma cerimônia chamada Sucote e nessa festividade eles entendiam a necessidade de habitar em tendas lembrando a peregrinação do deserto e não só isso para lembrar que a nossa vida é passageira tem gente que está tão apaixonada por Jericó que desceu tanto nível que não quer mais sair desse tabernáculo ama tanto esse corpo humano que não quer mais sair desse tabernáculo e o tempo passa né quando vê a gente já tem 15 quando vê já tem 20 quando vê já tem 30 quando vê já tem 40 quando vê já tem 50 e está tão apaixonado por esse tabernáculo que é o tal do corpo humano está tão apaixonado pela terra que daí quando aparece qualquer tipo de enfermidade já entra em desespero não eu não quero ir para o céu agora quando começa a aparecer um pequeno fiozinho de cabelo branco aqui do lado direito ele já pinta só que os cabelo branco são rebeldes você pinta do lado direito ele aparece do lado esquerdo quando você pintou dos dois lados eles são traiçoeira ele começa a aparecer atrás daí fica tudo parecendo uma raposa pintou aqui pintou aqui atrás fica tudo branco não adianta porque não quer aceitar quer ter uma vida sedentária se apaixonou pelo mundo se apaixonou pelo cheiro do mundo não quer o céu mais o que eu vou fazer no céu lá tem wi-fi eu vou fazer o que lá o que tem de divertido lá no céu o que será que tem meus irmãos é um nível espiritual tão baixo que se fazem perguntas tão baixas meus queridos eu amo viver eu dou glória a Deus pelos pulmões que eu tenho que funcionam dou glória a Deus pela minha família dou glória a Deus por esse microfone Sennheiser que eu estou usando aqui agora por toda esta situação maravilhosa que Deus preparou eu gosto muito de viver graças a Deus mas eu digo a vocês que o céu é muito melhor do que essa terra o céu é muito melhor que este mundo quem quer ir pra lá glorifique a Deus aí aleluia quando estou dizendo pra você dos perigos de Jericó eu não posso deixar de falar que Jericó é uma cidade amaldiçoada a Bíblia diz no livro de Josué capítulo 6 em versículo 26 que quando Josué conquista Jericó ele amaldiçoa essa cidade dizendo assim quem tentar reconstruir Jericó começando a construção da cidade vai morrer o seu filho primogênito e quando estiver colocando a última janela vai morrer o seu filho mais novo o endemoniado do rei Acabe com a sua esposa mais endemoniado que ele ainda Jezabel autoriza o Riel o Betelita pra reconstruir Jericó e ele vai lá pra reconstrução da cidade Jericó quando ele começa a colocar a mão na massa o seu filho Abirão o filho mais velho morre quando ele vai colocando a janela na cidade terminando Jericó o seu filho Segube morre também porque é uma cidade amaldiçoada Jericó é amaldiçoado existem muitos cheiros agradáveis existem muitas seduções e muitas tentações não se enganem se em 2020 foi um ano onde nós presenciamos ataques sedutores de Satanás não vai você pensar que o diabo vai diminuir a dinâmica pelo contrário ele vai investir mais ainda métodos mais tentadores ainda mas cuidado tudo isso é maldito tudo isso é amaldiçoado tudo aquilo que te tira da presença de Deus tudo aquilo que baixa teu nível espiritual tudo aquilo que te afasta do Senhor aquilo que te afasta do céu é maldito não toque não toque e eu quero alertar vocês que tenham muito cuidado tenham muito cuidado porque Satanás já sabe que o tempo dele está contado ele já sabe guarde o que você tem para que ninguém tome a tua coroa guarde o que você tem para que ninguém tome a tua coroa guarde o que você tem meus queridos alguém aqui já desceu de São Paulo para Santos já desceram o que você percebe quando você está descendo de São Paulo para Santos quando você está viajando de carro ou de ônibus o que você percebe como é que é uma manifestação diferente onde no ouvido você está descendo então quando você está descendo a tua audição fica comprometida por quê? porque a pressão aumenta a pressão aumenta considerando que o nível do mar é 1 atm ou 76 cm de mercúrio na fórmula de Torricelli quando você está descendo a tendência é da pressão aumentar quando você vai descendo e você sabe por que que tem tanta gente que começa a se afastar da presença de Deus e começa a baixar o nível e você vai corrigir essa pessoa dizendo você está errado irmão irmão isso é pecado não faça isso não brinca com isso cuidado essa pessoa ela vai zombar de você ela vai satirizar de você ela vai olhar para você você vai dizer assim você é um antiquado um arcaico um medieval um obsoleto um ultrapassado da onde você tirou isso? e às vezes você fica triste dizendo meu Deus eu só queria alertar mas aí Deus nos dá uma interpretação que até Deus já tentou falar com essa pessoa mas ele não consegue porque essa pessoa está surda essa pessoa está com problemas ela está descendo ela vai para a profundidade e na profundidade a pressão é maior deixa eu falar quanto mais você se afastar de Jerusalém a pressão vai ser maior a tua audição espiritual vai diminuir por isso nessa tarde escuta o recado de Deus quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas cuidado com teu nível espiritual cuidado com a tua posição diante do Senhor cuidado cuidado Jericó sabe o que representa Jericó no capítulo 6 de Josué é uma fortaleza uma fortaleza intransponível se alguém queria ir de Canaã até o Egito pode passar por Jericó pode só que tem que pagar pedágio quando alguém quer fazer o contrário do Egito até Canaã pode passar por Jericó pode passar mas tem que pagar pedágio porque Jericó é uma fortaleza intransponível eu quero dizer o seguinte quando você facilita para Satanás quando você facilita para a vaidade quando você facilita para este mundo quando você facilita para as comodidades ofertadas por este mundo enganoso supérfluo você chega num nível espiritual tão baixo e tão perigoso que você não consegue sair de lá mais sabia que tem gente desviada que está desesperado para voltar para Jesus e não consegue porque estão dentro da masmorra da fortaleza chamada Jericó ele foi atraído pelo cheiro foi atraído pelo odor de Jericó e não consegue sair mais não sai ele chora se arrepende faz voto diz assim eu quero sair daqui meu Deus me ajude a sair daqui e a pessoa não consegue tem até crente e tem até pastores brasileiros que caíram em Jericó e não conseguem sair mais ficam presos amarrados e trancados e não só brasileiro não no mundo inteiro há pessoas distintas pode-se conhecer a Bíblia de capa a capa quando vai caindo nível quando vai se rebaixando e se afastando de Jerusalém caiu naquela masmorra chamada Jericó e para sair de lá para sair de lá é difícil para sair de lá é difícil é difícil isso é Jericó cuidado 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 com o teu nível espiritual você que orava tanto agora não consegue nem orar para agradecer pelo teu almoço pela tua janta pela água que você toma pelo ar que você respira será que você não está baixando o teu nível quando você vai viajar você verifica tudo os freios e você verifica o nível do óleo quando o nível está baixo você sabe que não está normal quando você está orando pouco jejuando pouco lendo a Bíblia pouco vigiando pouco o teu nível está baixo você já parou para pensar nisso? quando Deus não fala contigo mais em sonhos Deus não fala contigo mais em revelações Deus não fala mais contigo na palavra você não sente mais nada tem crente que 2020 inteiro não derramou um ml de lágrimas será que é normal isso irmãos? será que é normal? as igrejas fechadas crentes que não tinham o mínimo desejo de estar dentro da casa de Deus no videogame no facebook no whatsapp e até mesmo fazendo tantas outras atividades eu poderia dizer offline ou online mesmo mas na casa de Deus não tinha interesse nenhum de estar não sentiu saudade de abrir culto de pregar de cantar e de mais nada stay at home stay at home stay at home fique em casa fique em casa fique em casa não tinha o menor desejo de estar na presença de Deus e você vem me dizer que está no nível espiritual satisfatório não está doente está doente quem se afasta de Jesus e de Jerusalém está doente e só tem uma solução e é Jesus para restaurar este nível espiritual decaído só Jesus só Jesus aquele homem descia de Jerusalém para Jericó e quando ele está naquela descida eu quero alertar você que está desviado dos caminhos do Senhor você que conhece a palavra de Deus e fica brincando com Deus fica empurrando com a barriga a situação confiado só na oração da tua mãe só na oração do teu pai e nessa tarde Deus não tem papinha de bolacha para você não é a verdade desse jeito você sabe que nesse caminho que você está você não vai para o céu e não tem outro lugar é o inferno mesmo Deus está alertando você Deus está dizendo isso para você é porque a expressão de amor dele é tão grande tão exacerbada que ele está dizendo para você se apruma aquele homem vai descendo de Jerusalém para Jericó ele vai descendo e quando ele está descendo meus irmãos eu começo a imaginar aquele rapazinho aquele adolescente de 16, 17, 18 anos que nunca teve uma namoradinha e daqui a pouco ele vai descendo ele vai emocionado pela situação e tem uma emboscada preparada mas ele está tão fora de si daqui a pouco ele recebe uma paulada na cabeça é mais ou menos igual a este homem ele vai descendo de Jerusalém para Jericó ele vai por aquele caminho você sabe o que é um quilômetro em menos de 30 quilômetros mil metros de diferença era inclinado o caminho de Jerusalém para Jericó mas ele desce ele vai por ali não eu quero ir por aqui e ele vai ele vai daqui a pouco ele é encontrado por salteadores que já estavam esperando por ele esperando pela próxima vítima eu não quero assustar ninguém mas tem demônios que conhecem a tua trajetória conhece os sites que você pesquisa conhece as tuas amizades conhece o teu histórico conhece a tua vida melhor ó a tua esposa não conhece o teu esposo não conhece mas os demônios eles conhecem muito bem qual é o teu caminho qual é a tua senda diária tudo que você faz tudo que você planeja eles estão só esperando uma oportunidade para te pegar você pensa que eu estou brincando de repente os salteadores pegam aquele homem espancam ele machucam ele e deixam ele ali meio morto meio morto ele não está nem morto e nem vivo está num tipo de coma no estado intermediário meio morto à beira do caminho meio morto é isso que o diabo quer fazer primeiro ele te apresenta o odor suave primeiro ele te apresenta as tentações as propostas dele tem um merchandising tem um marketing tão atrativo tão atraente as vantagens parecem ser tão salientes que seduz tantas pessoas quantos já caíram e lá está aquele homem meio morto meio morto quando aquele homem está meio morto daqui a pouco uma figura com seus passos passando pela rua quebra o silêncio é um sacerdote que passa por ali porque Jericó era uma cidade sacerdotal também então aquele sacerdote passa por ali e observa aquele homem deitado meio morto o sacerdote passa por ali e passa de largo dá uma olhadinha como diz na King James Version na tradução feita por encomenda ao rei Tiago diz other side do outro lado ele passa de largo e não faz nada daqui a pouco passa a outra pessoa é um levita dá uma olhadinha passa de largo também e não faz nada meus queridos se eu fizer uma pergunta para vocês eu já imagino qual vai ser a resposta quem concorda comigo que o levita e o sacerdote deveriam estender a mão e ajudar aquele homem quem concorda comigo eu não quero ser eu não quero ser do contra mas a bíblia sagrada no livro de números capítulo 19 verso 13 diz o seguinte todo aquele que tocar em algum morto cadáver de algum homem e não se purificar contamina o tabernáculo do senhor e aquela alma será extirpada de Israel então o sacerdote passa por ali ele não sabe se o homem está morto ele vai tocar naquele homem se o homem estiver morto ele vai ter que perder sete dias de quarentena para se purificar o levita a mesma coisa o netinel a mesma coisa o servo do templo a mesma coisa a esperança daquele homem já não pode mais ser fundamentada naqueles que são os líderes religiosos não podia mais acabou para ele acabou eu tenho aqui uma comparação meus irmãos da representação do sacerdote que olha aquela situação passa de largo e não pode fazer muita coisa porque ele precisava seguir a lei e os preceitos da lei o levita passa por ali também não pode fazer muita coisa porque a lei prescrevia isso não podia tocar em alguém morto o sacerdote representa o pastor da igreja nós como pastores olhamos para uma pessoa que baixou o nível está quase desviado não tem mais força sofrendo angustiado atribulado de espírito numa situação terrível degradante a gente aconselha faz visita apoia ora pela pessoa mas daqui a pouco a gente vai embora e a pessoa continua com o problema ali e o levita o levita são os irmãos da igreja às vezes a pessoa está quase morta e a pessoa vai compartilhar com os irmãos da igreja o problema os irmãos da igreja acabam espalhando o problema por aí a situação fica pior ainda a situação sai do controle de uma forma pior ainda e agora a pessoa parece que vai morrer ali e quando parece que a pessoa vai morrer ali daqui a pouco aparece a última oportunidade aparece o samaritano o samaritano chega vai passando por ali vê que aquele homem está morto ou meio morto não interessa se está morto ou meio morto se estiver meio morto ele tem azeite e vinho se estiver morto estou falando desse samaritano que é Jesus de Nazaré se estiver morto ele ressuscita ele vai lá ressuscita aquele homem não interessa ele tem poder eu estou falando com você nesta hora que está ouvindo esta palavra que Satanás te enganou ou o diabo está baixando o teu nível espiritual você não consegue mais sentir a presença de Deus como você sentia você não consegue mais ter temor para com as coisas de Deus da maneira adequada o diabo está lutando para te enganar e já conseguiu num percentual altíssimo nesta tarde eu te digo Jesus tem poder para mudar tua história ele tem poder para elevar o teu nível espiritual nesta tarde graças a Deus aquele homem passa por ali ele observa a situação ele tem azeite e vinho ele coloca azeite e vinho naquelas feridas e coloca aquele homem machucado na sua cavalgadura no seu animal e leva ele até até onde? até onde? até Jerusalém? até onde? até uma estalagem meus queridos talvez ele pudesse levar o homem para Jerusalém mas ele leva o homem até uma estalagem esta estalagem é um hotel e naquele tempo o hotel ele tinha equipamentos de primeiros socorros quando alguém estava quase morto ou numa situação difícil que não pudesse chegar até o seu destino essa pessoa era medicada com urgência na estalagem então aquele homem foi medicado naquela estalagem todos nós desejamos entrar no céu quem deseja entrar no céu levante a mão mas antes de nós chegarmos no céu nós temos que passar por um lugar que tem muitos problemas muitas dificuldades muitas diferenças e o nome deste lugar é a igreja e este lugar meus irmãos é um lugar onde nós temos que curar as nossas feridas temos que entender que é como um hospital é um lugar onde tem pessoas diferentes e é por isso que nós precisamos valorizar esse lugar durante essa pandemia muita gente ficou com aquela febre fica em casa fica em casa fica em casa deixaram de congregar eu sei que a pandemia não acabou mas nós estamos atendendo todas as restrições todas as normas da Organização Mundial da Saúde do Ministério da Saúde do Brasil da Secretaria Estadual de São Paulo nós estamos atendendo tudo você que está ouvindo agora que está na sua casa eu sei que você deseja entrar no céu mas tem muito mais de Deus e do calor humano que você precisa aproveitar aqui na Avenida do Estado 4568 que é a igreja do Senhor é a estalagem que foi preparada para você se preparar até você voltar para Jerusalém até você ir para Jerusalém você tem que vir para a igreja você tem que vir para a casa de Deus você tem que sair da televisão você tem que sair dessa vida acômoda que você está tem tanta gente dizendo assim eu não vou na igreja eu não vou na igreja alguém pergunta por quê? ah por causa do coronavírus ah você não vai na igreja mas no mercado você vai no shopping você vai na praça você vai não é? na farmácia você vai festa de aniversário você vai no churrasquinho você vai e vai lá ver você no churrasco irmão que não quer vir para a igreja vai dar uma olhadinha você está na churrascada até sem máscara bonitão e para vir para a igreja você não quer eu dou glória a Deus por eu estar te alcançando agora você que está me ouvindo na tua casa mas eu digo para você em nome de Jesus Cristo vem para a igreja adorar a Deus vem para cá São Paulo vem para cá Brasil vem adorar Jesus aqui na igreja a Deus e amor vem para cá que nós estamos esperando você aqui vem para cá avaliando a Bíblia Sagrada eu encontro a história de três pessoas que conseguiram escapar de Jericó a primeira é Raab Raab escapou de Jericó por causa da fita de escarlate para você escapar de Jericó é só pelo sangue de Jesus a segunda pessoa que me chama a atenção é um chefe de publicano chamado Zaqueu eu não vou dizer que ele saiu que ele foi embora de Jericó mas o negócio dele era mais a ver com Jerusalém do que com Jericó porque o Senhor Jesus disse hoje veio a salvação a essa casa e a última pessoa a última pessoa glória a Deus ontem quando eu vi a irmã Débora Miranda pregando a palavra eu senti o Espírito Santo testificar comigo sobre essa compreensão que nós temos hoje quando ela pregou sobre o cego de Jericó sobre o cego Bartimeu aonde que ele estava Jericó cidade baixa 250 metros abaixo do nível do mar até Jerusalém era uma pernada alguém cego impossível mas o Senhor Jesus estava passando por Jericó Jesus não queria pernoitar e nem ficar muito tempo em Jericó o negócio dele era relâmpago você precisa entender que nós estamos aqui nessa terra de passagem relâmpago o teu negócio meu irmão minha irmã o teu negócio não é com este mundo teu negócio não é com futebol com basquete teu negócio não é com pecado teu negócio não é com política o teu negócio não é com Jericó não é com o odor suave deste mundo minha irmã o teu negócio não é com Jericó o nosso negócio é com Jerusalém Nós queremos entrar na nova Jerusalém Nós vamos para Jerusalém Quem vai para Jerusalém Exalta o nome de Jesus nessa tarde A condição de Raab A condição de Raab A fita de escarlate Representação do sangue de Jesus A condição de Zaqueu Ele tinha que descer depressa E é maravilhoso que o Senhor Jesus pousou na casa dele Agora quando nós falamos do cego de Jericó Ele teve que reclamar ao Senhor Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Eu quero aqui nesta hora Fazer um convite para você Que reconhece que você desceu o nível demais E você está com medo de não conseguir sair daí De onde você está Você não consegue se levantar mais Você não tem forças Você não perdeu só dinheiro Você perdeu o tempo Você perdeu a tua família Você perdeu a tua saúde Já consultou os mais renomados médicos disponíveis Mas ninguém resolveu o teu problema É porque você baixou demais o nível O Senhor Jesus vai mudar a tua história aqui hoje Eu quero perguntar onde está você que vai aceitar Jesus como teu salvador aqui nessa tarde Eu quero perguntar onde está você que vai reconciliar-se com Deus Você que estava afastado Estava desviado O Senhor Jesus está te chamando agora Jerusalém é o teu lugar Tem alguém? Levante a sua mão Cadê você? Cadê você que vai aceitar Jesus? Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet Pode levantar a sua mão aí agora Pode levantar a sua mão aí na sua casa Onde você estiver Levante a sua mão Se entregue para Jesus agora Cadê você que vai aceitar Jesus? Tem alguém para reconciliar com Deus? Se afastou da presença de Deus E hoje você vai dar um passo para Cristo aqui Tem alguém? Levante a sua mão Cadê você? Tem alguém para reconciliar com Deus? Tem alguém? Pode vir aqui à frente Levante a sua mão Vem aqui à frente Tem alguém para reconciliar com Jesus? Tem alguém para aceitar Jesus como teu salvador? Tem alguém? Levante a sua mão Temos duas pessoas aqui Mas tem mais alguém Tem alguém em casa agora acompanhando? E você sabe que você não tem forças mais O Senhor Jesus está te dando forças aqui agora Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus abençoe Palmas para Cristo meus irmãos Palmas para Jesus igreja Quem dá glória a Deus? Amém? Amém